Olá guerreiros de Naxanara beleza bora lá para mais um videozão do canal hoje vou estar ensinando para vocês como subir no pau de cebo lá ele que papo é esse Willis vamos lá galera para quem não conhece né o pau de cebo é uma brincadeira típica aí que rola na cença juninas né realmente é um pau tipo um galho que ela coloca lambuza todo o bagulho e quem subir lá em cima ganha um prêmio então é uma brincadeira típica existe faz tempo e a gente implementou aqui no jogo tem que muita gente vai levar por trás aí na brincadeira mas sim eu curti o evento né tá ali o pau de cebo ali você tem que climbar tem aqui em ricard tempo lá e também vou mostrar para vocês os dois lugares onde que sobe o que tem para comprar dicas né para vocês não chegarem lá em cima tem gold já vi gente chegando lá climbou tudo chegou lá não tinha gold mas a pior de todas foi o cara que climbou no delta velho gente no delta não tem evento mano essa foi a melhor então pessoal se for climbar aqui para chegar lá no pau de cebo não log no delta tá logo no zeta beta gama porque no delta não tem evento então essa primeira dica aqui outra dica vamos lá o subir aqui vocês vão ver eu vou até cair né de propósito vocês verem como será com a bota draxos você acaba caindo que anda muito rápido ao rosto subir aqui ó eu tô quase caindo tá vendo então a dica é para subir de primeira ali para você não ficar tendo dificuldade tira a bota draxos se você tiver lógico deixa aqui do ladinho e aperta o r esse personagem vai ficar lentinho andando assim ó vem para cá vira a câmera nessa posição aqui ó vai só clicando para um lado para o outro um lado para o outro até passar de todos os obstáculos aqui né não é tão difícil não é só você com calma né vem muita gente aqui correndo né caindo por causa da bota então a dica é venha sem a bota draxos aqui eu sem bota de velocidade sem a bota do set de preço fechou ficando para o outro passou de um passou de outro já estamos no terceiro você vê que vai cair com um lado fica o outro não tem um segredo é que aquela que quem bava antigamente aqui né quem vai o que escalar aqui as paradas do preço aqui cidade mapas e tudo mais lembrando tá pessoal é proibido quem bar no mapa de um perito você se esconder de um monstro né deixar o personagem parado ali bater com outro e outro lá em cima onde um bicho pode atacar então no mapa é proibido né fica a dica aí para ninguém te filmar te printar você tá ali quem bando no lugar que não pode te reportar então já tem mais uma dica aqui do dinastia para cá vamos embora magão e ele passou dos quatro aqui galera desse aqui já só vem aqui você pessoa é bem tranquilo clima né não vem correndo que você pode cair aqui chegando aqui você tem o que para comprar é bombinha tem o poder do fantasma que eu vou comprar agora que eu não vou usar tem um cabeção de milho vou comprar que possa pra vocês e um cristal de cobra ser que é como se fosse um cristal do tula tá para o pamulinha é muito top vou comprar um também aqui tá você vem aqui ó o cabeção no cabeça para o céu meu cabeção aqui tá bugado né então vou clicar aqui ó aqui nada mais é que um cabeção tá clico aqui ó para ativar um cabeção do seu personagem né como eu tô com o cabeção bugada skin é mais aumenta o poder de ataque que dura três horas em um cabeção normal aqui temos bombinhos né para comemorar aquele gd-180 que vai vir ano que vem e aquele cristal para aquela brocada no xp seguinte já mostrei para vocês como é que sobe aqui no pau de sebo de ricartan tá aqui o pauzão pelo amor de deus cara é impressionante o grau de maldade que vocês têm mas isso não vai ficar assim não cara agora vamos lá para pilar para mostrar para vocês aqui como que funciona o clima de lá bora lá só aqui na cidade de pilar né estamos aqui bem na saídinha aqui né só troquei a skin porque eu prefiro essa skin aqui de halloween acho muito top e ricartan precisa aquela skin black lá que o skin bpt fez para gente skin mais uma vez valeu pelo apoio mano ficou top aquela skinzinha lá agora vamos tentar aqui subir de primeira né o pau tá ali pode ser bota ali tem que vir aqui subir por essa quininha aqui tá anda até ali aqui você vai se jogar no meio e subir né o caminho é mais é bem mais curto né do que o de ricartan mas o caminho um pouquinho mais difícil né tem que limbar no lugar certo vamos lá tentar subir de primeira tira bota e bota para andar perto r vem aqui bem na quininha e aí tá certo vai clicando e aí quase hora lá vai magão eu falei um caminho bem mais chatinho aqui ó mas não é impossível tá aí cai ai puta merda vamos lá climbadinha tem que ser climbador galera tem que ser climbador ó e dá um zoomzinho aqui vem para cá e ó e aqui que tá uma sede tá vendo vocês tem que cair bem aqui ó e se eles forem pulado aqui vocês vão cair nesse vão então você tem que pegar levantar a câmera aqui e aí e aí é que você consegue clicar já entendeu também próximo caminho né mas é mais difícil subir e que tem os mesmos itens aqui tá lembrando tá poder do fantasma galera não dá muito valor para esse item mas cara no bc essas disputa e bc essas trinta grande que tem battle royale então ajuda muito né então recomendo muito vocês comprarem o louco não descer velho o que é isso mano mas é isso aí galera vocês viram como é que sobe no pau de sebo né já aproveita aí daquele likezão aí se inscreve no canal também um DC não sei porquê mas acontece é tamo junto mais uma vez fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri